Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui em mais um momento de oração, nós vamos buscar a Deus juntos, vai ser um tempo precioso e desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que tem compartilhado as orações, vocês não imaginam o quanto a mensagem do evangelho tem transformado a vida das pessoas. Eu recebo depoimentos o dia todo de pessoas dizendo que a vida delas foi transformada, que Jesus curou, que Jesus restaurou, que Jesus tem feito milagres e eu louvo ao senhor pela sua vida, porque se não fosse por você, isso não estaria acontecendo. Essa obra não é minha, essa obra é do Espírito Santo de Deus e aqui eu não falo de religião, até mesmo porque religião não salva ninguém, quem salva é Jesus Cristo e a nossa fé nele, amém? Então é sobre ele que eu quero continuar falando aqui pra você, eu amo a palavra de Deus, eu amo falar da palavra de Deus porque ela mudou a minha vida, eu tinha uma vida escravizada no pecado, a minha vida não tinha futuro, não tinha um sentido e Jesus mudou totalmente a minha história e eu creio que o senhor vai mudar a sua vida também, amém? Eu não sei qual é o motivo que tem feito você orar junto comigo, eu não sei por que você tem orado todos os dias, mas o senhor sabe o que está no seu coração, ele sabe dos seus anseios e tudo que ele quer fazer é ser o Deus da sua vida. Deus quer te dar muito mais do que bênçãos, ele quer te dar a sua presença, ele quer te dar a salvação, ele quer te dar paz, alegria, o descanso pra sua alma e é por isso que nós temos buscado a Deus diariamente e nós temos visto que Deus é real, Deus existe e ele se manifestou através do seu filho Jesus que hoje também está vivo, amém? E eu quero começar lendo com você uma passagem que está no Salmos cinquenta e seis, mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal, você que é novo aqui, você ainda não se inscreveu, é só você clicar no botão abaixo do vídeo, inscrever-se e do lado, ative o sininho também, para que você receba todas as notificações assim que eu colocar um próximo vídeo, tá bom? Então, vamos começar, irmãos, o versículo que eu quero ler é o versículo oito do Salmos cinquenta e seis, está escrito assim, Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas em teu livro? Amém? Então, irmãos, nós sabemos que existe o livro da vida, é um livro onde está registrado tudo a nosso respeito e aqui nós vemos que até mesmo as nossas lágrimas estão anotadas neste livro, glória a Deus, irmãos, é muito bom saber que o senhor nos consola, Jesus disse que bem-aventurados são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Irmãos, é por isso que eu quis trazer essa mensagem hoje, é porque nós somos seres humanos e Deus é Deus, ele não se esquece das coisas como nós, a ciência, ela explica uma coisa que é muito difícil de entender, ela diz que a mente das pessoas nunca se esquece de nada e de acordo com cientistas, durante toda a vida de uma pessoa, o seu cérebro é capaz de armazenar um trilhão de megabytes de informação, mas como isso pode ser verdade se nós estamos sempre nos esquecendo de muitas coisas? E por outro lado, existem momentos em que certas lembranças de anos atrás, de décadas atrás, surgem em nossa memória de forma tão clara, é isso que é difícil entender e até hoje não entendemos claramente como funciona o nosso cérebro, mas nós devemos entender que com Deus, irmãos, tudo é diferente, Deus não tem falha de memória como nós, ele se lembra de tudo e de todos os momentos que aconteceram na nossa vida, ele se lembra de quando você nasceu, antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe, ele nunca se esquece de cada pensamento que você já teve, de cada atitude, ele sabe de tudo, então o conhecimento de Deus é eterno, assim como Deus é eterno, o que Deus sabe agora, ele sempre soube e ele sempre saberá, Deus não aprende coisas novas, ele as conhece desde o início, amém? E ao contrário de nós, ele nunca se esquece aquilo que já aconteceu, a Bíblia diz que o senhor sabe de cada passarinho que cai no chão e ele também sabe de tudo sobre a sua vida, Jesus disse que até os cabelos da sua cabeça estão todos contados, isso está escrito em Mateus capítulo dez, o versículo trinta, então irmãos, esse Deus é grandioso, ele criou o universo e tudo que existe nele, irmãos, existe uma coisa que é mais difícil ainda da gente entender, é que Deus, mesmo sendo grande, mesmo sendo criador de todas as coisas, criador do universo e tudo que nele existe, ele está interessado em você, amém? Deus está interessado na sua vida e ele não se contenta em ficar longe de você, é por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu filho Jesus para morrer por nós e nos dar a salvação eterna, porque tudo que ele mais deseja é a nossa companhia. Quando vemos Jesus andando aqui nessa terra, nós percebemos que Jesus, ele valorizava o relacionamento, ele conversava com as pessoas, ele olhava no olho delas, ele demonstrava compaixão e ele queria que elas estivessem perto dele e isso tudo gerava uma grande revolta na vida dos religiosos, porque eles não conseguiam entender como é que aquele Jesus, mesmo com tanto conhecimento, mesmo operando milagres e maravilhas, ele se interessava justamente pela classe dos pecadores. Jesus gostava de estar com pessoas que eram desprezadas pela sociedade, então ele tem um carinho especial por todas aquelas pessoas que são menosprezadas, humilhadas, que se sentem derrotadas e se você está assim hoje, meu irmão, ele quer transformar a sua vida, amém? A Bíblia diz que Deus habita no alto e sublime trono, mas ele também habita com aqueles que tem um coração quebrantado, arrependido, que desejam mudar de vida. Então, meu irmão, você que está me ouvindo agora, eu sei, o Espírito Santo tem falado comigo agora, muitos de vocês estão se sentindo culpados por terem deixado o pecado entrar em seus corações, por terem praticado coisas erradas e agora vocês não conseguem acreditar no perdão, na salvação, na graça e na misericórdia, mas eu estou aqui pra te dizer hoje, a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o senhor Jesus é fiel para nos perdoar e nos purificar, ele é o nosso advogado fiel, então pare de dar ouvidos a voz do inimigo, pare de achar que você não tem saída, que tudo já se perdeu, é mentira do diabo, Deus tem uma obra na sua vida, ele quer mudar o seu coração, assim como mudou o meu coração um dia e ele me fez mais do que vencedor. Então, meu irmão, por mais que você não entenda com a sua mente, tome uma atitude de fé, porque a única coisa que agrada a Deus é a nossa fé, Deus, ele deseja que cada motivação nossa, cada coisa que a gente faça nessa vida, tem que ser motivada pela fé, amém? Na época de Jesus, muitas pessoas tinham problemas, mas a Bíblia diz que Jesus, ele direcionava o seu poder para aquelas pessoas que tinham fé e certa vez, uma multidão estava comprimindo Jesus, era muitas pessoas de um lado e de outro e Jesus disse, opa, alguém me tocou. Naquele momento, os discípulos disseram, mestre, todo mundo está te tocando agora, mas Jesus disse, não, alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu o poder e realmente havia naquele lugar uma mulher que há doze anos vinha sofrendo de um fluxo de sangue, ela era humilhada, desprezada pela sociedade, mas ela tocou nas vestes de Jesus, porque ela acreditou que se ela simplesmente tocasse nele, ela seria curada. Então, naquele momento, Jesus perguntou, quem me tocou? E então, toda a multidão ficou ali sem entender, mas naquele momento, aquela mulher com medo, ela disse, foi eu senhor e Jesus disse, a tua fé te curou. Então, meu irmão, você hoje precisa colocar toda a sua fé em Jesus, não confie na religião, não confie nos homens, confie no filho de Deus que morreu e ressuscitou e ele te garante a vitória, amém? Em Jeremias capítulo trinta e um, o versículo três, diz assim, eu o amei com o amor eterno, com o amor leal o atraí. Então, meu irmão, Deus te ama com o amor eterno, antes de você pertencer ao seu pai, a sua mãe, você pertence a Deus, mas para que você possa morar com ele na eternidade, Jesus tem que entrar na sua vida. Então, agora eu quero orar por você, nós vamos unir a nossa fé e nós vamos clamar para que Jesus faça parte da nossa vida, perdoe os nossos pecados, assim como ele perdoou no passado, ele está vivo hoje para te perdoar, aleluia. Fecha os seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus e meu pai, eu quero te agradecer por mais um momento de oração. Oh Deus, muito obrigado por esta corrente de fé que tem se estendido por todo o Brasil, pelo mundo afora. Jesus, eu venho te pedir que a graça e a unção do Espírito Santo repouse sobre nós. Senhor, quantas pessoas agora estão me ouvindo com o coração atribulado. Pai, essas pessoas estão sofrendo, elas têm chorado noites e noites, mas a tua palavra diz que todas as nossas lágrimas estão recolhidas em teu odre. Todas elas estão anotadas no livro da vida e nós cremos, meu pai, no teu amor leal, o teu amor que é eterno, assim como o senhor é eterno. Oh Deus, eu te peço agora que o senhor venha nos revestir com o teu amor, com a tua graça, com a tua presença. Meu Deus, eu não tenho poder para mudar a vida de ninguém, mas assim como o senhor mudou a minha vida, hoje eu oro por essa pessoa e a tua palavra diz que a oração de um justo vale muito em seus efeitos. Jesus, eu declaro a bênção sobre a vida dessa pessoa, eu profetizo a cura, eu profetizo o milagre, eu declaro, senhor, a cura completa, senhor, no físico, no emocional, Jesus, entra nessa história, Jesus, e marca a vida dela. Oh, senhor, eu te peço, senhor, só a tua graça pode nos libertar, só a tua graça pode nos salvar, Jesus, senhor, nós somos dependentes de ti, senhor, não nos deixe meu pai morrer nesse deserto, oh Jesus, essa pessoa que está agora chorando, meu pai, sentindo a tua presença, eu te peço, Jesus, muda a vida dela para sempre, escreve o nome dela no livro da vida, porque a coisa mais importante é a salvação da nossa alma, nós sabemos que essa terra é passageira, nós somos apenas peregrinos nessa terra, mas o senhor tem pra nós uma morada no céu, oh senhor Jesus, queremos estar contigo aonde o senhor está e nós cremos senhor que um dia nós iremos te dar um abraço bem apertado, um dia nós estaremos aos teus pés, humilhando o senhor, reconhecendo que só Jesus é o senhor de toda a terra, só o senhor é Jesus do céu da eternidade, Jesus é o senhor dos senhores, o rei dos reis, oh senhor Jesus, que a cada dia nós possamos estar mais firmes nos teus caminhos, não deixe no senhor, caímos em tentação e se aconteceu isso com algum irmão que está me ouvindo, Jesus perdoa os pecados, liberta da culpa, do sentimento de derrota, do sentimento de fracasso, Jesus, nós cancelamos agora toda a obra das trevas, todo o poder do mal que tem afligido esta vida durante a noite, ao longo do dia, nós cancelamos todo o poder das trevas contra essa casa, está quebrado em nome do senhor Jesus e eu te peço agora senhor, traga paz, traga alegria senhor, sem ti nós nada podemos fazer, fica conosco senhor, que nós possamos sentir a tua presença dia após dia meu pai e eu quero te dizer que assim como o senhor nos ama, nós te amamos também, nós te desejamos senhor, tu és o amado das nossas almas, nós precisamos de ti senhor, fica conosco e não nos deixe nunca senhor, ainda que a gente venha cair e fraquejar, a tua palavra diz que o senhor nos sustentará e não nos deixará prostrado, em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, amém, glória a Deus. Oh meus amados, eu quero agradecer a vocês que tem orado comigo, eu não sei se vocês sentiram também a presença de Deus, mas é maravilhoso podermos nos refugiar debaixo das asas do Deus altíssimo, do Deus todo poderoso, como é bom irmãos estarmos na presença de Deus e agora eu venho pedir, por favor, compartilhe, vamos ajudar essa campanha crescer, essa essas orações alcançarem mais e mais vidas, eu preciso de você, você precisa de mim, isso é o corpo de Cristo, ninguém pode caminhar com Deus sozinho e é por isso que tem tantas pessoas sofrendo hoje, porque elas se isolaram, elas se isolaram do mundo, das pessoas e Deus nos chamou para um relacionamento, nós devemos nos relacionar com as pessoas e com Deus e assim a nossa vida vai ser plena cada vez mais, amém? Eu poderia passar muito e muito tempo aqui com você, mas eu sei que muitos de vocês têm compromissos e eu não quero atrapalhá-los também na rotina e eu peço que no próximo vídeo você esteja aqui junto comigo também, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente e até a próxima mensagem e oração. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.